...eleições para registrar os votos. Ótimo, turminha, voltando. Vou lá buscar meu simulado, que ele está perdido por aqui, para a gente continuar. Bom dia, vamos tentar os microfones? Vamos entrar na hora? Vamos entrar na hora? Vamos entrar na hora? É porque eu estou aceitando aqui, gente, quem está entrando de novo, tá bom? Que a tia tem que aceitar, porque senão não participa da aula, tá? Não se preocupa não. Volta para mim, lá está a maior complicação. Guilherme Rabelo, pelo amor de Deus, liga seu microfone. Vamos falar mesmo. Oi, tia. Lá voltamos, lá no número 3. O número 3 da ID História, você esqueceu de falar mais duas vezes. Duas perguntas. Quais gatinhas? É... Espera aí, deixa eu achar aqui de novo. Os ídolos acreditam e acreditavam e acordavam e imagens, imagens. Ah, amor, você está falando das opções, é verdade. Tinha mais duas opções. Eu li só duas, verdade. São quatro. Não está errado, não. Mas naquelas duas que eu li, naquelas duas, ali já está a opção correta. Que regência está em que número? Aquelas duas primeiras que eu li. As outras, você pode descartar, tá bom? Que regência está em que número? Eu estou no número... Espera aí, turminha. Eu estou lendo o número 2 aqui, ó. Vamos lá. Número 2. Microfone desligado. Marque um X apenas na opção correta. Guilherme, obrigada a você, viu? Qual é o nome do equipamento utilizado nas eleições para registrar o voto? Quando o papai e a mamãe vai votar. Aquele equipamento que fica em cima daquela mesa lá. O papai e a mamãe votar. Qual que é o nome desse equipamento? É a biometria? É a urna eletrônica? É a urna eletrônica? É o título de eleitora? É o nome daquele equipamento? Ou o nome daquele equipamento é a carteira de identidade? Tem uma opção correta? Tem microfone ligado, está dando interferência. Número 3. Entre as frases abaixo, assinale com um X apenas a frase que está correta. Só uma. Tem três que estão erradas, erradíssimas. Letra A. Na ausência do prefeito, prefeito da cidade, no caso aqui nosso Luiz Rezende, é um dos secretários que governam o município? Será? Será que é um dos secretários? Letra B. O vice-prefeito e os secretários não devem ajudar o prefeito? Lógico que sim, todo mundo trabalha junto. O prefeito não trabalha sozinho. Essa aqui então, está descartada. Letra C. É importante que os eleitores fiscalizem e cobrem os governantes eleitos para que as promessas de campanha sejam cumpridas? Nós temos que ter essa obrigação? Nós temos que cumprir com esse dever? Essa está até a dúvida. Letra D. Na maioria, na maioria, na maioria, na maioria, parte do Brasil, as eleições são realizadas... As nossas eleições de hoje, na maior parte do Brasil, elas são realizadas com cédulas de papel depositadas em urnas... Quim, 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 quim... Essa está feia. Né? Essa aí está de graça, gente. Né? Vamos lá. Número 4. Para ir de um local a outro e para transportar mercadorias... Gente, começou a arriscar a minha tarefa de novo. Estou nem acreditando. A partir de agora eu vou fazer assim, ó. Você quer ver? Eu vou lá na telinha de quem está fazendo isso. Vou pegar... Isso. E vou mostrar, gente, quem está fazendo, tá? Para ir de um local para o outro e para transportar mercadorias, utilizamos o quê? Para ir de um local para o outro e transportar mercadorias. Marque a opção correta com o X. Eu vou, eu vou aos meios de comunicação, aos músicos, às festas ou eu vou com os meios de transportes? Essa está fácil demais, gente do céu. Próxima e última. O que é o trânsito? Marque apenas a opção correta. O que é o trânsito? Ele é um movimento somente de carros? Ele é um movimento de veículos e de pedestres nas ruas? Ele é um movimento de pessoas? Ou ele é um movimento de pássaros? Meu Deus, essa aí foi louca, né? Trânsito, passarinhos, ó. Tchum, 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 tchum. Eu não entendi. Essa aí você já descarta, viu, gente? Eu sempre coloco uma que é, assim, totalmente fora de cogitação, justamente para isso, para a gente rir um pouquinho, tá? Sim, eu vi, trânsito de pássaros. Ciências! Desliga o microfone. O esqueleto humano, olha o nosso esqueleto aqui, olha que lindo que nós somos, É um conjunto de diferentes tamanhos e formas presentes em nosso corpo. Sabendo disso, quantos ossos possuem um esqueleto? Essa aqui está de graça. O esqueleto tem 208 ossos, 206, 205 ou 204. Uma opção correta. Apenas uma. Só uma. Número dois. Dois. Marque com X apenas a opção correta. Só tem uma também. Vou ver se eu finalizo para mim tirar algumas dúvidas, tá? Letra A. A única função do esqueleto é sustentar o corpo? O esqueleto só tem essa função? Porque dessa aqui você já estava terminando. Eu falei pra gente, olha os microfones. Henrique, eu estou vendo. Vamos parar aí um pouquinho, gatinho? Marque com X apenas a opção correta. A única função do esqueleto é sustentar o corpo? Que eu saiba, que nós vimos no livro, o esqueleto não tem só uma função. Então, essa aqui está errada. B. O coração é um músculo voluntário, pois bate naturalmente. Letra C. As articulações possibilitam dobrarmos partes do corpo. Articulações. Será que com as articulações nós podemos dobrar alguma parte do nosso corpo? Tem a opção D? Henrique, tem a opção D no seu? Qual que é a opção D? Qual que é a opção D? Henrique, qual que é a opção D? O esqueleto é um conjunto com 208 ossos. O esqueleto é um conjunto com 208 ossos. Vamos pensar. Número 3. Para manter-se vivo, para a gente estarmos vivos, o corpo humano precisa respirar, alimentar e eliminar algumas impurezas produzidas por ele mesmo com suas diversas funções, como a digestão. Então, vamos lá? Todas essas funções são realizadas por O fígado, é o fígado que faz essas funções. São os órgãos, o coração ou o estômago. Vamos pensar. Entre todos os órgãos do nosso corpo, principais como o ânus, o intestino grosso, o intestino delgado e o estômago, o esôfago. Qual está faltando para completar esse quadro principal? Aqui nós estamos falando de órgãos principais do nosso corpo, que tem uma função muito essencial. Mas está faltando aqui. Qual desses aqui que está faltando? Está faltando os olhos? Está faltando as orelhas? Está faltando a cabeça? Ou está faltando a boca? Não confundam, não confundam, tá? Alguns órgãos com órgãos do sentido, tá bom? Quais são os órgãos do sentido? Visão, olfato, tato, paladar, não confundam. Cinco, o sangue corre dentro dos vasos sanguíneos. São as veias. Nós sabemos que todos temos sangue e muitas veias. O coração trabalha o tempo todo bombeando. Estão espalhados por todo o corpo. Esses vasos estão conectados a qual órgão? Esses vasos sanguíneos estão conectados a qual órgão? Que é um que trabalha, 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 trabalha. Nós estamos acordados, ele está trabalhando. Nós estamos dormindo, ele está trabalhando, 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 trabalhando. Ele não para. Opção A, os nervos. Opção B, as articulações. Opção C, as artérias. Opção D, qual opção? Apenas uma opção? Só tem uma. E ele trabalha dia, dia, noite, dia, noite, dia, noite. Sem ele não podemos viver. Ele é o nosso charar. Alegria. Turma, quem está com o microfone ligado? A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Paulo Freire. Agora, nossa senhora, que tanto de aluno que eu tenho hoje? Jesus, não acredito. Agora, vocês vão fazer assim. Hoje tem 25 alunos. Então, calma aí. Epa. Deixa eu só dar um recadinho aqui, Fernando. Quem já fez o simulado que está pronto ou o quê? Quem ainda vai finalizar? Ou quem depois quer assistir o vídeo da tia de novo para fazer, para revisar? Quem já fez? Quem já fez, gente? Pode pedir o papai e a mamãe para deixar lá na secretaria da escola. Hoje à tarde, amanhã e sexta-feira. Tia. Por quê? Calma aí. Deixa eu explicar. Porque aí a tia vai recolher os simulados, vou corrigir, lançar as notas para montar as pastinhas de vocês. Fechou? Tia. Espera aí. Ana Luíza, pode falar. Eu acho que hoje eu não vou deixar meu simulado, que eu estou com umas dúvidas e eu preciso ver o seu vídeo. Pode deixar amanhã, que é quinta, pode deixar sexta. Eu não quero que vocês me entreguem o simulado assim. Tem que ser hoje, não, gente. E outra, a maioria dessas questões do simulado, elas estão nos livros. Nos livros. Se vocês tiverem dúvidas, dúvidas, podem sim estar pesquisando nos conteúdos do livro. Não me importo de forma nenhuma. Eu quero, assim, é que vocês aprendam, que tirem uma notinha boa, porque eu sei que todo mundo vai tirar total. Dez, 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 dezão. Josel, eu estou indo em você aí. Você levantou a mão. Por que você levantou a mão? É porque a internet não está funcionando muito bem em casa. A internet não está funcionando em casa. Se preocupa não, José. Esse negócio dessa internet é igual a Tia está falando. Eu entendo. Um dia é a de vocês, outro dia é a minha. Porque nesse momento, todo mundo está usando. A escola toda fazendo aula Zoom. Não é só a nossa. Então, eu entendo que falha. Não precisa pedir desculpas por questão da internet, gente. Eu entendo perfeitamente. E isso acontece com vocês, acontece comigo. Um dia eu entro também, a minha internet, não sei se vocês já repararam, que tem dias que eu fico mexendo, mexendo com o meu arzinho, porque a minha internet está fraca e eu tô querendo escrever e não escreve. Às vezes eu quero apagar, não apaga. A internet, ela é maravilhosa, mas ela é falha. Não se preocupa não, tá, José? Outra coisa, turminha. Simulado, finalzinho de tarde, sexta-feira, sexta-feira, e eu tenho certeza que eu vou dar 10 pra todo mundo. Menos pra Letícia. Letícia, eu vou dar zero. Tá, Letícia? Pode falar, Letícia? Tia, se eu assistir o mesmo link, dá pra fazer de novo? Dá. Esse vídeo dessa aula, Letícia, eu mando ele pra escola, a escola converte e coloca no YouTube. Você pode assistir ele todinho de novo. Todinho. Tá bom? Tá. Ó, beijo, foto, foto. Eu quero as carinhas, eu tenho que tirar foto. Foto, 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 foto. Cadê minha turma bonita? Gente, eu amo as meninas. Tia, peraí. Eu vou tirar o tampão pra tirar a foto. É só eu falar que eu vou tirar a foto, os meninos ficam quietinhos assim, ó. As meninas ficam assim, ó. Arruma o cabelo, puxa ali, puxa aqui, arruma aqui. Eu adoro essas meninas. Ai, Jesus. Vamos lá. Um x, um sorriso, um beijo e um abraço pra todo mundo. Nossa foto, super mega foto. Obrigada pela presença. Beijo, queijo, nota 10 pra todo mundo.